Olá pessoal, eu sou Eduardo Miranda, mais conhecido por vocês como o pai dos animes do Brasil, título que eu agradeço muito, mas eu estou aqui para falar com os meus amigos de Votuporanga, e para avisar que no próximo dia 15 de maio, lá no Clube ABB, das 10 às 18 horas, vai rolar o Votu Otaku Fest 2022. Gente, nosso encontro já está marcado, e você não pode faltar, vai ser muito legal, a gente vai bater um papo bem legal sobre anime, sobre os anos 90, sobre como todo esse fenômeno aconteceu. Ah sim, lembrando, junto do seu ingresso, você leva um quilo de alimento não perecível, tá? Que no final, vai ser tudo revertido para o recanto Tia Marlene. Então eu aguardo vocês, valeu!